Olá Rogério Galvão aqui do site www.unicodono.com.br Estamos aqui no stand de tiro e nós vamos fazer aqui um teste ao vivo De um tiro com uma Magnum 44 Olha que bacana aqui, o vidro está preparado Então estamos aqui nesse stand de tiro ou túnel balístico De uma grande fábrica de vidros blindados aqui em São Paulo Mais para frente nós vamos revelar essa empresa aí nos nossos canais Pode ver aqui diversos testes aqui Que são feitos em vidros aí de blindadoras Muitas vezes renomadas aqui no nosso país E que não aguentaram não Mas nós vamos aqui passar esse teste Eu acho que vocês vão curtir Olha que legal aqui, a bala está pronta aqui já Magnum 44 O disparador está ali E vai meter bala lá no vidro Tem ali já uma mira... Mira laser? Mira laser Mira laser Espera só um minutinho que eu vou pôr o meu fone de ouvido aqui Então vamos lá Se você estiver preparado aí pode falar Um, dois, três, pouco Eita nóis Pode filmar lá Posso ir lá? Pode, vai Vamos lá ver Aí ó Deve estar quente aí, né? E aí Intacto Não passou Porque vidro blindado é coisa séria Blindador é coisa séria, pessoal Vocês têm que saber escolher Uma empresa séria Uma empresa que se preocupa com a vida Das pessoas Pensam que O teste é só um tiro? Não O teste de aprovação Do nível 3A Você tem que Não só do nível 3A Mas todos os níveis Mas Você tem que Fazer a simulação Em cinco pontos no vidro Do mesmo vidro, certo? E ele tem que segurar de acordo com o nível Do O nível da blindagem Então nós vamos dar mais tiro aqui Nesse Estande Nesse túnel de tiros aqui Dessa grande empresa de vidros Segura aí que nós vamos mostrar mais Vai continuar E pra vocês entenderem bem O teste da Magno 44 Que eu acredito que é a arma de mão mais Forte, né? Mais forte Mais forte que existe aí No mercado O padrão De um vidro Ele forma essas Saliências aqui Alguns chamam de tetinhas Mas Esse é o padrão Não pode estourar E pelo impacto que dá Ele segura e forma Essas saliências Vamos lá Vamos dar mais tiro então Vamos lá pro segundo tiro O segundo teste De blindagem Nível 3A Magno 44 Segundo tiro no vidro Vamos lá Aí Vamos lá ver Tá aí Afastando As saliências formadas Sem O vidro Transpassar Vamos lá que tem mais Então aí as marcações Faltam 3 tiros Faltam 3 tiros nesse vidro Vamos agora pro Terceiro tiro Vamos lá Vamos lá É uma pancada Tá aí Não passa Vamos lá Vamos lá Mais um Agora o quarto tiro Senta o dedo Só pra vocês verem aqui Que tá tudo Intacto Fazer assim Top Falta um Agora vamos lá Último tiro O tiro central De misericórdia Vamos lá Vamos lá ver Tá aí Intacto E aqui Nada furado Nós utilizamos a arma mais forte de mão Que é a 44 E Vocês viram aí que O vidro tem altíssima qualidade Suportou O teste exigido pelas autoridades E E é isso que vocês tem que se preocupar aí na hora de blindar um carro Saber não só a blindadora Mas O vidro Que está sendo utilizado No seu veículo Legal Vamos ter mais matérias E vamos aí mais pra frente Revelar essa empresa aí Que tem feito um excelente trabalho De altíssimo nível Altíssima qualidade Aqui em São Paulo Grande abraço A gente se vê No próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto